Oi é, cadê o Juan que hoje ele vai ter que me ajudar hoje, estou com uma tarefa muito grande lá, vou precisar da ajuda dele. Marido, o menino não foi para a escola hoje, mas ele está esperando um amiguinho dele que vai levar ele para aula de canto. Aula de canto? Quem foi que ela se viu o pobre cantar rapaz? O pobre nasceu foi para sofrer, ele vai ter que ir comigo para a roça. Se ele não for para a roça mais eu, como é que nós vamos comer amanhã? Tem que trazer feijão, tem que trazer girimum. Deixa o bichinho ir para aula de canto, ele gosta. Não gosto dessas ideias de aula de canto, eu não gosto. Dona Nádia, Dona Nádia, cadê o Juan? Ele já está pronto? Ô Juan! Eu estou rindo. Bora, não pode? E olha como é que vai ser a aula hoje. Hoje a aula vai ser de canto, vamos tocar violão, aprender a tocar piano, vai ser muito legal. Eita, o dia foi difícil hoje. Sol quente, pelando. O que é que tem para comer hoje? Tem um baiãozinho. Vou dar um baiãozinho para você comer, Marroa. E aí Marroa, foi para o teu negócio hoje de canto? Já tem ideia de me ajudar hoje, cara. Precisando de tu lá na roça. Mas esse é o futuro dele, né meu filho? Olha, vamos comer um baiãozinho. Quando tu for de noite nós comer esse girimum, que é o que tem bastante. Amanhã Deus proverá. Vamos aí, viu meu filho? Vamos rebuscar a água. Certo? Ó, amanhã, amanhã vamos precisar dele, viu? Não, ele não vai deixar de ir para o canto dele, ele não vai. E agora ele vai ter que ir para esse negócio de música direto? Onde é que vai ir para o pop cantar, rapaz? Pode, pode cantar. Não é Juan? Tu gosta de ir para esse negócio, mano? Hein? Gosta. Tu gosta de cantar? Marido, isso é o futuro do menino, pare de criar confusão. Ele é muito novo, rapaz. Esse negócio de cantar é para quem não é velho, já está grande. Não escute, meu filho, não escute. Continue nas suas coisas, não escute. Seu pai tem hora que é assim mesmo. Vou buscar água para vocês. Pai, por que eu não posso cantar? Porque a gente é pobre, meu filho. Quem é pobre não canta. Trabalha na roça para poder ganhar o feijão. Pai, mas eu gosto de cantar, por favor, deixa eu cantar. Você não vai ter o negócio de cantar. Você vai para a roça, rapaz. Ah, vem buscar água para o seu pai. Sonho. Cadê meu copo da pão, né, rapaz? Meu filho, deixa que eu engano ele. Corra atrás do seu sonho. E vá fazer a sua aula, mas a Nicole que ela já está esperando. Eu engano ele, se ele brigar não tem problema. Vá. Você é a melhor mãe do... Corra, vá, 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 corra. Marido, aqui há água. Cadê o Juan? O Juan, ele foi para aula de canto, homem. Rapaz, eu já disse que esse negócio de cantar, isso aí não é para pobre, rapaz. Que negócio de cantar. Homem, você é muito ignorante que cabe com isso, homem. Uma hora dá certo. Ave Maria. Eu queria que ele era aqui, que ele é macho. Eu lhe ajudo, pronto. Vá para a sua cozinha. Lugar de mulher não é em roça não, é em cozinha. Lavando prato, lavando roupa. Mulher, já estou indo, viu? Bota o feijãozinho no fogo aí, para nós comer mais tarde. Estou indo para a roça. Tá bom, quando você chegar o feijão está pronto, homem. Homem chato, né? Mas e agora, para vocês, Sonic Rodrigues, na Rádio do Povo. Homem, a música do nosso filho está tocando na rádio, homem. Sabe que eu nunca gostei desse negócio de música, mulher? Para que essa besteira? Vem cá escutar logo. Oh, meu Deus. Tá certo, tá certo. Bora ver isso aí. Olha, homem, a música do nosso filho tocando na rádio, homem. Guarda isso. Olha aí, olha, escuta. Olha, eu não disse que ele ia cantar? Olha que música linda. Te anima, homem. É a música do nosso filho na rádio, homem. Isso é o nosso futuro, seu besta. Chegou, marido, para almoçar? Quem será aquele que vem ali de moto, hein? Meu filho! Não está me reconhecendo não, mãe? Meu filho, quanto tempo, meu filho. Eu escutei sua música na rádio. Deixa eu dizer uma coisa, deu tudo certo. Graças a Deus, meu filho. Deus lhe abençoou. A minha música viralizou, mãe. É o que eu não disse para a senhora. Graças a Deus, meu filho. A gente vai morar em Fortaleza, mãe. E o seu pai, meu filho? Vamos atrás dele. Vou falar com ele agora. Olha, você é meu pai. E não se preocupe, você vai também.